Me conta uma coisa, Raquel Cherazade. Pra mim, né, se nada acontecer no decorrer do jogo diferente, pra mim já é a virtual campeã, com uma semana de programa praticamente, a mulher empoderada, que tem uma oratória incrível, eu falei isso daí, né? É a nova Juliette. Eu falei que ela engoliu todo mundo no ao vivo, e pra mim parece o seguinte, que é uma pessoa espertíssima, inteligentíssima, no meio de um bando de burro, que não perceberam até agora a força da mulher, vamos perceber agora com a roça, porque vamos colocá-la, ela vai voltar certamente, e aí todo mundo vai tremer igual o Alvara Verde. É, vamos fazer que nem fizeram com o Arthur Aguiar, né? O bombonzinho certo. A Jade Picou. Eu quero que ele saia, eu não quero que ele fique, porque ele me dá muito trabalho, ele é um boy lixo, ele não tem que ficar, Tadeu, eu quero que ele caia fora. Lembra disso? Lembro. Exatamente disso. Era um horror, era um horror. Enquanto ela não saiu, ela não sossegou. A tal da Jade Picou, pois é. Cadê a Jade Picou? Jade Picou, qual foi a última notícia que eu vi dela? Foi esses dias, ela fez alguma coisa estética aí, não lembro. Minha caneta tava aqui, gente. Harmonização facial, exatamente isso. Cadê minha caneta? Ah, tá aqui. Todo mundo fazendo, Fê, harmonização. Demonização, né? Demonização facial. É, demonização facial. Ah, eu acho que um pouquinho de harmonização facial faz bem, eu acho que um pouquinho. Você tem. Agora, quando exagera, eu nunca fiz nada. Tem, esse queixinho tá muito protuberante. Nunca fiz nada, tudo natural, nunca... Eu falaria que a bateria abria público. É? E você revelaria? Revelaria, gente, facilmente. Mas você revelaria aquilo que você tem também pros amigos próximos que nós temos acesso? Eu vou revelar também, sabe o quê? O que eu fiz no hotel, pensando em você, tá? Eu já sei dessa revelação. Eu vou revelar aquilo pro público também. Ô, Bruno, deixa eu te falar uma coisa. É, e Eric, vocês acham que a Xerazade já é a grande favorita do reality? Uma das. Tem o André Gonçalves, tem a Mamacita também. Eu acho que... Tem o quê? Fala devagar. O André Gonçalves e a Mamacita também. A Mamacita é a Mamusca. É, a Mamusca. Tá. Que é língua de chicote. Plá, plá, plá. Ela fala mesmo, meu amor. Você não acha lá a cara da Silvete Montilla? Gente, ela é bem exótica. Ela é bem diferente. Aliás, se eu ouvir seu Instagram, a comparação ficou mais igual ainda quando eu vi visualizando. É, a Silvete Montilla. Eu amo seu Instagram. Eu não durmo sem ver seus stories, Felipe Campos. É muito bom, não é? Gente, a diversão total, a diversão garantida. E o óleo?